A CIDADE NO BRASIL Cheguei lá, não era roço, não era plantação de capim, ele me botou pra trabalhar numa calvoeira, carregando uma estoura mais ou menos de 50 a 60 quilos pra jogar em cima do carro, coisa absurda, coisa que é pra maquinária, ele usa o ser humano, que você fica praticamente arrebentado. Aí eu passei 60 dias e aprontei 10 gaiolas. Meu dinheiro é mil reais, aí ele foi e me deu cem reais. Aí eu falei pra ele, moço, isso aí é serviço escravo. Ele falou pra mim, disse, não, o que tu quer dizer com isso? Tu quer dizer que tu vai dar queixa? Direito de maranhinha, isso aqui é um tiro de uma espingarda calibre 36 que eu tenho lá no meu barraco. Aqui pode faltar feijão pro trabalhador, mas o cartucho pra matar um aqui não falta. Aqui pode faltar feijão pro trabalho. Faltava as coisas em casa e eu sempre um dos irmãos mais velhos, né? Aí tinha que ajudar em casa, né? Sair pra comprar as coisas. Aí comecei a sair, né? Estudava, tinha que estudar há dois meses, aí não dava pra estudar mais. Tinha que sair pra trabalho. Fiquei na opressão quando eu cheguei. Ela é tipo um hotel pioneiro, sabe? É onde passam as pessoas, por exemplo, fazendeiro, né? Contratam as pessoas pra ir pra fazenda. O trabalho que faço no meu hotel, eu mexo com as pessoas de fora, pessoas que vêm de fora, que procuram de um trabalho e ficam na minha casa. E eu afeto essas pessoas, pessoas que vêm de região do Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, muitas regiões. O gato tem que pagar pra ela, senão nós não saímos dali. Se sair, mas sai sem bolsa e sem documento. Aí ele paga aquela conta e pergunta se a gente quer dinheiro. Você pode dizer assim, não estão precisando de um abono, não? E ele dá pra cada uma das pessoas, né? Que ele quer dar pra segurar nós. São grandes latifúndios do norte, do centro-oeste e do nordeste no Brasil. São empreendimentos que contam com tecnologia avançada e, em contrapartida, há uma precarização da relação de trabalho. Os trabalhadores são mantidos em locais sem a menor estrutura, abandonados à sua própria sorte no meio do mato. Aí nós fomos pra fazenda, cheguei a morar na fazenda. Quando eu desci do carro, ele já falou que eu tava devendo 70 reais pra ele. Agora, de que que eu não sei, entende? Isso aí que eu quero saber. O barraco que tinha lá era um bem pequenininho. Num lugar de cabecinha, 5, 6 pessoas. Queria colocar 3, 14, 15. Uma camada de rede por baixo e outras por cima. A água lá, do jeito que vem do rio, ele joga dentro de uma pipa velha enferrujada. Aí chega lá, joga dentro de uma caixa interna que tem dentro do chão. Cheio de sapo velho, troira, tudo enquanto que não presta. E de lá mesmo, cheio de cabeça de prega, cozinheira, bora dentro de uma garrafa e daquele jeito nós temos que beber. Era dessa hora que era feita, que era que tinha que banhar, cozinhar e beber. Nós trabalhávamos até com fome lá, senhor. Quando deu 9 horas, nós tiramos o forno. Ele chegou, mas o capangadinho, ele disse, rapaz, tu tem que tirar mais 4 fornos aí, que senão não dá de carregar o caminhão. Aí eu peguei pra ele, não, senhor, eu não aguento porque eu tô com fome. Ele disse, não, tem que tirar assim mesmo. Só o arroz e o feijão. Aí nós pediu carne a ela, ela não levou. Pediu um homem novo, também ela levou. Aí o filho dela foi e falou pra mim, pra mim e meus companheiros, né? Disse pra nós matar os porcos lá do vizinho. Eu digo, rapaz, eu vivo trabalhando, que eu não preciso de roubar. Ele falou pra nós que tinha alojamento, a comida era por conta da usina. Tudo. Aqui eu pago arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, café, desmeril, alima. Uma coisa de mexer com o enxerro. E o enxerro também é nós que compram, ele não dá nada pra nós. Pra dizer, ele não dá nada. Quando a gente vai ajustar a conta que mede o serviço, que ele mede o serviço, aí ele chega com a conta e diz a gente, você deve tanto e tem tanto de saldo. No final das contas, aí o saldo era negativo. Vai dar um saldo se a gente tivesse. Se não tivesse, volta pra fazenda de novo pra trabalhar. Lá tem pessoa com quatro meses dentro da fazenda que chora pra vir embora pra rua e ele diz que só sai de lá quando pagar ele. Nunca paga, nunca consegue pagar. Se se dividar com ele, que nem 30 reais, 40 reais, trabalha o resto da vida e nunca consegue pagar esse dinheiro na mão dele. O gato dizia que com tantos dias ele ia repassar aquele dinheiro pra família da gente. A família da gente nunca viu aquele dinheiro. Foi uma agonia, porque já não tinha mais nada em casa pra gente comer. Eu já tava na casa da minha mãe, passei dois meses lá com ela, pra poder ter as coisas pra dar pra as crianças comer. Só saia de avião, de pé não dava pra sair. Falou pra nós que o avião só dava pra vir embora só quando acabasse o serviço, né? Que não ia. Quando acabasse o quilote ali, não dava o avião pra ir embora, não. Que já saia de pé, ele falou assim pra nós, né? Nós continuamos trabalhando. Eu tava trabalhando quando eu fui acertar a conta lá com um patrão chamado Ceará. O fazendeiro chegou, mas o fazendeiro não me viu. Ele falou, ele falou, Bragança, tu já matou o Goiano? Quem era o Goiano? O Goiano era eu. E já saí correndo na estrada. Quando eu corri, já escutei a caminhonete voltar pra trás em minha direção. Eu joguei um chapéu pro lado da direita e corri pro lado esquerdo. Eu vinha duas pessoas em cima, eu escondi num capim lá e enxerguei as pessoas armadas. E saí correndo. E saí correndo. A fazenda lá é condestina, ok? E o nome ela não dá, né? Ela não diz o nome. Ela não diz o nome pra ninguém. Se alguém querer se meter nesse tipo de ato, fazer esse tipo de coisa com ele, se dar a denunciar ele, diz que ele manda matar, né? Quando eu tava com um mês e 22 dias que eu tinha ligado a primeira vez, eu tornei a ligar. Aí o patrão disse que não era mais pra me ligar, que ia mudar até o número do telefone, que não era mais pra me ter contato com ele, não. E se eu ficasse insistindo muito em ligar, talvez quando eu ligasse a próxima vez, ele ia mandar dizer onde era que tá o corpo dele. Eu não quero mais sofrer. O que eu sofria é... Essa vez não. Eu já sofri outras vezes. Mas essa foi a pior. Pior do que a escrava ainda. E aqui é só você trabalhar. Humilhado. E aí 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 empreendimento rural no Brasil não sobrevive sem financiamento público. E na medida em que o nome que vai pra lista suja, pro cadastro, ele deixa de receber financiamento por dois anos, isso tem um impacto avassalador sobre a vida daquele fazendeiro. As mercadorias produzidas com mão de obra escrava são a pecuária, a soja, o algodão, a cana de açúcar, a madeira, o carvão vegetal pro aço. São produtos em que o Brasil produz em grande escala com a exportação, pautado pela necessidade internacional nessas comodidades, nessas matérias-primas. Os produtores, quando utilizam trabalho escravo, eles estão atrás de lucro. É necessário arrancar o couro do trabalhador no meio do mato, porque dessa forma ele consegue competir internacionalmente. Nós temos um ponto de grande impasse, que é a aprovação de uma emenda constitucional, que estabelece o confisco das terras onde for constatado o trabalho escravo. Nós temos uma resistência da bancada ruralista. Na verdade, eles estão tornando mais evidente, mais relevante o direito à propriedade do que o direito à dignidade da pessoa humana. Lidar com o trabalho escravo significa lidar com uma cultura patronal de 500 anos no Brasil. Até hoje, eles lidam com o trabalhador como algo descartável, como um objeto, um mero insumo no processo produtivo, e não como sujeitos de direito. Meu sonho é de, assim, arrumar um pedaço de terra. Meu objetivo não é ficar trabalhando de fazenda em fazenda, porque já estou com 34 anos, e minha sociedade vai se esgotando, né? Meu maior sonho era que o Júlio arrumasse um emprego mesmo por aqui, um serviço. Porque, para ele não sair mais. É, o meu sonho é de eu não sair de casa, viver em casa, livre com minha família, é igual vivo. Com os filhos. A gente sente muito, porque de sair de casa e deixar a família... Deixar a família, a gente só foi... Porque... A gente só é obrigado. Nem não sabe por que quer sair. É ruim sair de casa. Você precisa qualificar ou requalificar a mão de obra. É preciso ter projetos de geração de emprego e renda. Preciso de tão pouco, apenas de um pedaço de terra, para poder tirar o pão. Se junta a preocupação do marido com a preocupação dos irmãos, e futuramente são os filhos da gente. Tem muito brasileiro, trabalhador rural hoje, que eles têm medo de denunciar. A pessoa tem que ter coragem, porque senão não vai acabar isso, né? É urgente. Estrutura para que as denúncias que são feitas sejam totalmente apuradas. Que seja confiscada a propriedade do fazendeiro flagrado em trabalho escravo. Eu espero que eles façam a justiça, né? Que eles façam a justiça certa que é para fazer. Se alguém lhe convidar para desflorestamento, prometendo boa casa, bom salário e alimento. Tenha cuidado, talvez, que aumente seu sofrimento. Peço atenção da pobreza que precisa trabalhar. Se alguém lhe convidar para desflorestamento, prometendo boa casa, bom salário e alimento. Tenha cuidado, talvez, que aumente seu sofrimento. Não mara... Não mara... Não mara...